O Infofajãs hoje está na Vila do Topo, na parte mais oriental da Ilha de São Jorge. Hoje é o nono dia da crise sismo-volcânica na Ilha de São Jorge. Nesta última semana, muitos foram aqueles, por prudência, não por, portanto, instrução de evacuação, nas freguesias do Conselho das Velas, que vai de entrevelas a manadas. Muitas são as pessoas que vieram aqui para a zona do Topo, para as freguesias do Topo, Vila do Topo e de Santo Antão. O Infofajãs esteve a conversar, sobretudo com as entidades responsáveis aqui da freguesia, também com o comércio, para saber como têm sido acolhido estas pessoas que vêm para estes lados, para este, digamos que, lugar de mais segurança e mais conforto, e também para saber se, de facto, o comércio, e não só têm dado resposta. Portanto, há a instalação, embora temporária, de muitas pessoas do Conselho das Velas nesta zona da ilha. Uma reportagem do Infofajãs que informa e não desinforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, Tina Sousa. Bom dia. Tu és comerciante aqui na Vila do Topo, tens aqui uma mestiaria. De há oito dias para cá há uma crise sísmica em São Jorge, tem vindo muita gente aqui para a zona do Topo. Como é que foi aqui o movimento na mestiaria? Aumentou? Bastante, bastante. Nós não estávamos preparados para tanta gente. Mas agora, durante estes oito dias, vocês foram se preparando dia a dia? Sim, 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 sim. Estamos a tentar relaborar tudo o que tínhamos. Há alguma preocupação em relação, por exemplo, aos fornecedores das velas? Sim, eu estou a preocupar ainda que nós não tenhamos fornecimento e não tenhamos comida para todos. Sim, mas até à data, no fornecedor... É, estão todos a trabalhar, graças a Deus, que eles estão todos presentes e não retiram o pé. Sim, sim. Estão a dizer. Por exemplo, tu costumas vender um número de papo secos por dia? Com certeza, por exemplo, 100? Isto teve que aumentar? Sim, 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 sim. Tudo teve que aumentar. E todos estão conscientes que isso, todos os meus fornecedores, não são do Topo, estão conscientes que tudo teve que aumentar. Sim. Eles estão prontos para servir, é. Estão prontos para nos dar a mão. Sim. Achas que há aqui um espírito, independentemente disto de ser comércio ou não, há aqui um espírito solidário? Sim, sim, sim. Acho que estão todos preocupados em que toda a gente que vem para cima esteja à vontade. E os vossos fornecedores estragam a comida? Igualmente, sim. Eles também estão... Enhá hoje vou receber alguém que vai-me ir trazer carga, porque estão preocupados também. E estamos a gravar isto num domingo, portanto. Tu não costumas abrir ao domingo? Não costumamos abrir ao domingo. Abrimos, queremos servir, queremos que quem esteja a chegar tenha pelo menos os essenciais, os básicos, que possam se instalar em casas ou onde estejam a ficar, que estejam os seus... Tenham os seus básicos. Está bem, ok. Então, tens tudo a organizar. Espero eu que sim. Está bem, ok. Obrigado, Tina. Obrigado, Will. Ok, obrigado. Obrigado, Will. Obrigado, Will. Presidente, não por evacuação por ordem oficial, mas pela procura de conforto das pessoas. Estou com o Presidente de Junta. Como é que tem sido essa recepção e como é que tem sido este novo movimento aqui na Vila do Topo? Bem, a gente, há uma semana nesta parte, começou a receber alguns contatos das velas, de gente que queria casa para se deslocar para cá. Entretanto, conseguimos arranjar algumas. Depois, o auge do pessoal de ter vindo para o Topo foi na quinta-feira. Foi um dia terrível. Porque havia muita gente a querer seus lugares para cá e custeiros bens, barcos, animais. E para arranjar casas para essa gente toda na quinta foi muito complicado. Foi num curto espaço de tempo para arranjar muita casa. Entretanto, havia pessoal aqui que começou a disponibilizar casas, outros começaram a abrir as portas, nem da sua própria casa. E nós fomos tentando fazer a ponte entre os que queriam oferecer casas e os que queriam casa. Os últimos a chegarem aqui foi por volta das nove e meia da noite, nem tinham casa para ficar. Entretanto, conseguisse arranjar uma casa. Porque, entretanto, a gente não pode usar os salões que estão preparados para a proteção civil. Sim, mas porque nós estamos a falar numa situação ainda de, portanto, os planos de prevenção foram apresentados, mas não estão ativos. Portanto, vocês, quando a Junta de Freguesia aqui colabora, é numa de, portanto, por iniciativa própria das pessoas. Exatamente. Não houve evacuação de ninguém. Pois, é porque as pessoas já às vezes fazem conversão com isso. Não, as pessoas saíram por sua iniciativa própria. É por isso que os salões estão preparados para se houver alguma evacuação. E se começasse a ocupar esses salões, o que aconteceria é que se houvesse uma evacuação, a gente se estava a fazer conta. Por exemplo, na casa dos Estiagos tinha 40 camas e que na escola tínhamos 100. Se começassem a ser ocupados, quando chegassem lá já não tinha 40, só tinha 20. Portanto, a gente está a tentar meter as pessoas nas casas das pessoas e em coisa. Tem-se acolhido muita gente. A verdade é essa. O Lisandro tem um número, assim, palpito. Eu não sei, ainda não entendi isso. Sei que não são dezenas. São centenas. Aqui no Topiça do Antón são centenas de pessoas. Não sei se são mais de duas centenas, com certeza. Não sei se são três, se são quatro. Mas são muita, muita gente. Tem-se tentado acolher, tem-se tentado acolher essa gente. E o pessoal tem-se tentado aqui desarrascar aqui para um lado e para o outro. Bom dia, Sr. Padre. O Sr. Padre Diniz Silveira, Parque das Fresias de Santo Antão e Topo. Neste caso, a Ilha de São Jorge está numa crise sismo-volcânica e a Zona de Topo está a servir aqui de acolhimento. Na qualidade do parque e também presidente do Centro Parroquial de Santo Antão, acho que é assim que se chama, Centro Social de Santo Antão. Como é que isto tem corrido? Antes de mais nada, cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem. Efetivamente, pronto, a nossa ponta da ilha, e dando graças a Deus, tem sido preservada destes, sobretudo, os avalos sismos que na última semana se têm sentido. E, pronto, nós estamos aqui na linha da frente, portanto, as paróquias com as suas instituições, bem como o Centro Social, que se prepara para, nomeadamente, nas valências que têm a funcionar, temos disponibilidade imediata e as competentes autoridades já sabem, na CREJ, no Jornal da Infância, no ATL, também estamos preparados para confeccionarmos refeições para pessoas que não o podem fazer, nomeadamente a idosos, e também a prestação de cuidados no que toca a higienes pessoais, isto para o Centro Social. Também pusemos à disposição das competentes autoridades o Salão Parroquial de Santo Antão, que já está preparado com colchões e tudo para uma eventualidade, bem como a residência parroquial que era usada para fazer catequese, a catequese agora nós mudamos para a Igreja, e a casa ficou com os seus cinco quartos, cozinha, casa de banho e sala, para acolher alguma família ou famílias que necessitem. Pronto, tudo isto em coordenação sempre com as competentes autoridades, nomeadamente a Proteção Civil Conselhia. Estamos a preparar-nos para uma eventualidade, Deus queira que não, não há de acontecer nada se Deus quiser, mas se acontecer, estamos preparados neste sentido. Para além disso, outras instituições, nomeadamente as Casas do Espírito Santo, que também são instituições da Igreja, já cederam os seus salões, cozinhas e aquilo que elas têm para uma eventualidade, seja para a confecção de refeições, seja os salões com colchões para se receber as pessoas. Também, e isto muito me alegra... Estamos a falar sempre, isto só para enquadrar aqui para quem nos ouve e vê, isto sempre na medida da prevenção, ou seja... Sempre na medida da prevenção. Não é, não está em funcionamento, está preparado para isso. Sim, sim, sim. O que nós temos, e de acordo com a Proteção Civil, está preparado, sobretudo aquelas que têm grandes espaços, para receber gente na eventualidade de um desastre, não é? Ou seja, sismo com o vulcânico. E depois, temos também, e aquilo que eu tenho apelado muito às pessoas, e continuo a apelar, que as pessoas que têm casas que estão vazias, ou que nas suas próprias casas têm algum quarto ou cama que possam disponibilizar, acolher quem vem. Porque, efetivamente, quem já passou por isto noutras alturas, seja na crise sísmica de 64, seja mais recentemente, há 40 anos, o sismo de... De 80. De 80. Quem passou por isto sabe o terror e o drama que é, portanto, se nós agora estamos um pouco preservados daquilo que têm sido estes eventos sísmicos, pronto, também temos de acolher, portanto, faço um apel, já fiz, nos nas missas e continuo a fazer um apel, sejamos generosos, sejamos acolhedores, sejamos caridosos com aqueles que agora nos batem à porta, porque quem passou por isto sabe muito bem o terror que é, e estes dias pude contatar com muita gente, e vejo sobretudo a angústia, o drama, o terror e depois a tristeza de terem de fechar a porta da casa e de voltarem e terem de sair da casa é realmente muito difícil. O Sr. Padre, no final de uma das suas missas hoje, fez uma crítica feroz, na minha opinião muito bem, sobre os fake news, a comunicação social e os alaridos. Sim, infelizmente, uma comunicação social muito mal preparada, a começar pelos erros e pelos polices que se dizem a nível, por exemplo, geográfico, os jornalistas... Não conhecem a decisão administrativa. Não conhecem, não conhecem, não sabem onde é que estão, estão na calheta a dizer que estão no topo e por aí adiante, televisões e jornalistas mal informados e depois também aquela gente que vem alarmar e pôr medo às pessoas... E que usa as redes sociais para isso. E que usa as redes sociais para isso e que em vez de fazer bem está a fazer imenso mal porque já basta o que é, ainda temos gente incompetente, temos videntes, temos gente que deita cartas, gente que vê, gente que acorda de manhã e que vê isto e que vê aquilo e que vê não sei o quê e que vem só provocar alarido e alarmar as pessoas que em si já estão tanto, investigadas por tudo o que isto é, ainda têm que levar com esta gente. Portanto, sejam televisões mal informadas, seja gente sem escrúpulos, seja gente que vem para aqui só alarmar e provocar mais medo, eu peço e faço um apelo muito grande a que as pessoas se cinjam àquilo que são as orientações das competentes autoridades, nomeadamente as câmaras, a proteção civil e depois as equipas de freguesia, nomeadamente as juntas de freguesia e aqueles que com eles colaboram, colaboram. Portanto, vamos orientar-nos por aquilo que nos dizem as competentes autoridades. E o resto é resto, não passa disso mesmo. Porque infelizmente a gente tem visto cada tolice, a gente que nem sequer sabe que está neste mundo e levanta-se de manhã, diz que vive, diz que aconteceu, que é vidente e que é não sei mais quantos. Portanto, isto não pode ser. É criar medo, é criar falsas expectativas e depois é, sem dúvida nenhuma, perturbar o trabalho bem feito que está a ser realizado. Portanto, faço um apelo, cinjam-nos àquilo que são as orientações das autoridades competentes. O resto é o resto. E por fim, ainda dentro disto, é, nesta hora, rezemos. Estamos todos debaixo, estamos todos debaixo do manto do Senhor Santo Cristo ou do Senhor Bom Jesus, que mais nem o que querem dizer. É Ele que manda nisto tudo. Portanto, rezemos, rezemos muito. Louvo muito aquilo que a Casa do Espírito Santo de Santo Antão vai fazer. Ter-se todos os dias às sete horas. E, domingo que vem, vamos ter a celebração da Santa Unção para quem quiser. E vamos ter também uma aprecição de penitência, como faziam os nossos antigos em tempos de sismos também. Façamos nós penitência e rezemos, porque estamos todos à conta do Nosso Senhor. Música 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 Música